Oi, gurias! Bem-vindas ao canal Jô Beral Buquerque. Homem gosta de ser desprezado. Ah, mas gosta. Hoje eu vou falar de uma coisa que você tem que entender, que você tem que ter como uma cartinha secreta na manga da sua blusa ou dentro da sua bolsa, pra que você use e entenda, mulher, que o homem gosta de ser desprezado e ama. Sabe aquela coisa do tipo assim, ai, cara, parece que gosta de sofrer? Pois é, olha aí, com os homens isso funciona. E você não sabia disso? Ou já sabia? Ou ouviu falar? Pera aí que a gente vai falar sobre isso hoje aqui no canal. Meu nome é Jô Beral Buquerque, seja muito bem-vinda. Eu sou uma autoridade em conquistas, o homem que entende as mulheres. Pra quem tá chegando agora, seja muito bem-vinda. Ó, a única coisa que a gente pede sempre pra vocês e não cansa de falar, é que pra que tenhamos a certeza de que estamos fazendo um trabalho bacana, legal e levando o crescimento para as mulheres, que você inscreva-se no canal, só isso, gratuitamente. Inscreveu-se no canal, toca ali as notificações, aquele sininho, todas. Aí você recebe sempre o conteúdo do canal e a gente tem um resultado positivo de saber que está agradando você. Obrigado, tá? De coração, muito obrigado mesmo. É muito importante pra mim. E se você puder, agradeço. Olha só, falei agradecimento? Quero mandar um beijo pra todas as meninas que estão compartilhando os meus vídeos. Às vezes eu esqueço disso, mas vocês sempre me dizem, tá? Por favor, me escrevam aí no meu direct, no Instagram, contando o que estão fazendo, pra eu poder mandar beijo pra vocês que estão me ajudando a crescer. Ó, quer falar comigo também? Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tudo o que você precisa e no primeiro comentário fixo. Caraca, meu! Sabe aquela coisa de série? Aquela coisa assim, tipo, quando um carro é feito, ele vem com o motor de série, ele tem a numeração lá do chassi, ele é feito de fábrica, daquele jeito? Pois é, nós homens somos feito assim. Dessa maneira que o homem é feito. Ele vem de fábrica, tá no DNA do homem, o desafio, a busca, a luta, a conquista, essa coisa que às vezes se confunde muito o instinto animal com o machismo. Então, ali é uma linha muito tênue, sabe? É como se estivesse em cima do muro. Se cair pra um lado, vira machista. Mas, por outro, é do instinto animal do homem. Então, ele é aguçado à caça. Mas, peraí, que ainda no final, mais pro final desse vídeo, eu vou falar como é que você despreza, tá bom? Pra que você entenda um pouquinho. E o que o homem faz também quando ele reage a esse desprezo, tá? Mas, mais pro final. Primeiro, eu quero te explicar por que ele gosta. O homem, nós homens, nós somos criados dessa maneira. Então, quando o homem é desprezado, ele, naquele primeiro momento, sabe? É como se ativasse nele, fosse um gatilho do tipo, caraca, meu, por que que essa não tá dando certo? Porque o homem, ele é acostumado a ser bajulado, ele é acostumado a ser o pegador, ele é acostumado a ser o provedor, ah, o toque animal de novo aí. Ele é acostumado a ser o centro das atenções, por isso que ele se acha o gostosão. Quando, na verdade, nós sabemos que tudo isso, calmamente, quem faz é a mulher. A mulher entra na vida de um homem quando ela domina a cabeça desse homem, quando ela controla esse homem, quando ela domesticar esse homem, quando ela botar uma coleirinha nele. O que que acontece? Fica pianinho, come na mão da mulher. Mas isso é o talento, não é a verdade? Então, até que aconteça isso, ele se acha o cara que tem o direito da liberdade. Por isso que o homem não aceita relacionamentos tão cedo, porque pro homem é a perda da liberdade. Você entende agora como é complicado, às vezes, de você lidar com essa fase masculina? Então, olha só, o que que acontece? Ainda na semana passada, e o que me inspirou a escrever esse livro, ah, esse livro, escrevi esse tema pra vocês hoje aqui, que eu andava, né, na rua, encontrei um amigo, aqui mesmo em Capão da Canoa, Rio Grande do Sul, no litoral, e ele falou, cara, meu, que bom que você te encontrei, Jouber. Falei, o que que foi, velho? Ó, meu, tu atrás de uma garota aí, brother do céu, tu precisa, tu me ajuda, tu é o homem que entende as mulheres, me ajuda. Aí, Jouber me socorre. O que que foi? Cara, eu não sei, cara, eu tô, eu, eu, só falta eu comprar flores. Eu já deixei claro que eu tô afim dela, já dei em cima dela, já convidei pra sair, fico babando atrás dela, mano, e essa mulher me despreza, me ignora, eu não sei o que fazer. Pô, e aí? Cara, eu tô adorando isso, cara, eu não sei como lidar com isso, como é que eu conquisto essa mulher? Só pra você ter uma ideia, véio, só pra você ter uma ideia, o que que acontece na cabeça do homem? Ele fica instigado, ele não entende. Existe ali um mecanismo que o cara não entende, ele fala, pô, eu sou o cara, todo mundo me adora, fica me idolatrando e essa aqui não tá dando moral. Tá entendendo? É importante. Mas agora, como é que você faz? O primeiro passo que você tem que fazer, pra isso poder dar certo, é tirar o foco. Problema da mulher é botar o homem como foco principal, é a vida tua. Parou com isso. Esse negócio, ai Gilberto, quando eu tô envolvida com um, eu não consigo dar moral pra outro, não tem nada de promiscuidade fazer isso. Você vai aprender a fazer isso, pra tocar a tua vida. Aqueles cinco minutos que você fica pensando no Chico Toicinho aí, você pode estar conversando com o Roberto, com qualquer outro. Tá? Não fica aí conversando com esse, sabe, achando que o Chico Toicinho é tudo na tua vida, ai o Chico Toicinho, o Chico Toicinho, esquece o Chico Toicinho. Dá um tempo pra isso. Tira ele, ele vem pra tua vida. Não, a tua vida é o Chico Toicinho. Tá? Primeira coisa que você tem que fazer é botar na tua cabeça, tirar o foco que ele é o principal. Ai a coisa começa a funcionar e ele começa a não entender por que isso tá acontecendo. Ai você se torna um desafio. Você se torna algo a ser conquistado. Você abre nele a vontade, o animal, vou caçar, vou buscar. Não, essa é diferente, que mulher difícil que é essa mulher. Por que que a Dileuza é tão complicada? Não é complicada, é que ela não tá dando mole. Tá certo? Não é ser grossa, não é ser maldosa, não é ignorar a pessoa pra magoar. Não, você tá presente, tá linda, tá maravilhosa, mas, peronomútil, uma das minhas meninas, das minhas alunas, que é de Sorocaba, beijo pra toda gente de Sorocaba, ela diz que na academia o cara é pavão, pavãozinho, né? Tava lá o tempo todo, as menininhas todas, ele é personal trainer, todo gatinho, todo fofinho, mulherada matando. O que que nós conversamos, eu e ela? Ela e eu. Combinamos que ela ia dar uma esnobada desse jeito, ela desprezada, não ia ficar validando essa necessidade dele de aparecer, que essa necessidade sempre é um pequeno traço aí de narcisismo, a ser explorado, de controlador, a ser explorado, e quem sabe até de ter alguns transtornos emocionais nele que precisa de plateia e palco aplaudindo e validando ele. Então eu falei, meu, olha só, na academia, Malha trata todo mundo igual, inclusive ele, e às vezes ele, você dá uma neutralizada, não fica aí pagando pau, nem percebe a presença. e se a primeira oportunidade que tiver, dá uma apimentadinha, e aí combinamos uma apimentadinha. Sabe qual que a gente combinou? Na academia, lá em Sorocaba, um dia, tava ali treinando um dos parceiros de academia, ele tava no outro aparelho, e esse parceiro aqui, ela pegou, foi assim, tocou no, no bispes aí do cara, e falou assim, cara, você tá ficando definidão, hein, mano? Tem um dos caras mais fortes aqui na academia, tá bonito, cara, o Chico Toricinho lá, abriu um olhão desse tamanho, um beijo desse tamanho, e baixou a bola na hora. Rolou um desprezo, na classe, bonitinho, ou seja, ela não ficou pagando pau pra ele. Como é que o homem reage a isso? Ele começa a encontrar desculpinhas esfarrapadas, pra conversar com você, pra puxar assunto com você, porque ele vai ter que criar um novo jeito de entender você, um novo furo. Sabe aquela coisa do hacker que tem que encontrar algum jeito de entrar no sistema? Sabe aquela coisa? Então, eu não sei se é o hacker ou o cracker, qual que é o maldoso, tá? Porque às vezes, a gente não é minha área, mas vocês estão entendendo, é o cara que invadiu o sistema da mulher aí, então ele tem que encontrar um outro mecanismo, tá? Então ele tem que encontrar um mecanismo de chegar até você, então ele fica testando, aí ele fica uma desculpinha aqui sobre a lua, sobre os patinhos da lagoa, né? Sobre os macaquinhos do Suriname, e ele puxa uns assuntos aí, tá? Um pra chegar em você. Ele não chega direto, sabe? Alguns são mais afoitos, deixa eu ver aí, tá me ignorando? Aí não fala com os pobres, Ah, sentei na brita. Tá? Então se prepare, esteja aí, aonde você estiver, com os homens que você estiver ao seu lado, e saiba, menos é mais, desprezo funciona. O homem adora ser desprezado, porque aí é um desafio que ele tem pra chegar até você. Ó, já foi desprezada? Já rolou isso? O que eu peço pra vocês, meus amores, não é apenas o comentário, mas quando você tem dúvida, quando você tem uma sugestão, quando você já passou por isso, pergunta pras outras meninas aqui, ou bota a hashtag Jôber me socorre, que eu clico na hashtag e vou lá pro, pro direto pra situação que tá acontecendo, tá? Jôber me socorre, bota aí. E outra coisa, meninas, ajudem as outras, ó a bonitora, ou pergunta, amiga, me ajuda aqui, que meia que eu faço, o cara tá isso, a mulherada vai conversando, eu vou espiando ali e vou dando uns pitacos também, aqui embaixo nos comentários. Grande beijo, amor e paz.